O Grupo Visabeira abriu muito recentemente em Azeitão, a 15 minutos da praia do Portinho da Arrábida e a dois passos de Setúbal, o Complexo Porto Salos, que marca a entrada do grupo no mercado sénior e da saúde, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia. O Complexo Porto Salos implicou um investimento de cerca de 23 milhões de euros. Este complexo no global tem cerca de 17 mil metros quadrados e divide-se em duas unidades. Uma unidade de residências assistidas, que são as residências Porto Salos, que têm cerca de 91 quartos e com uma lotação de 120 pessoas. As 91 unidades de alojamento são quartos e suítes, têm uma série de zonas de estar, têm um auditório, um health club, onde os residentes podem desfrutar aqui o seu cotidiano de uma forma tranquila, mas também com um conjunto de atividades que lhes permite, em termos intelectuais e em termos físicos, ter uma vida ativa. Na zona do hospital temos camas de entrenamento, são cerca de 56 quartos e que têm uma lotação para cerca de 100 utentes. Têm um conjunto de gabinetes médicos, onde são prestados serviços em termos de diversas especialidades. Têm um excelente centro de fisioterapia, têm, portanto, uma oferta global para a população em geral e para os residentes. Nós temos um conjunto alargado de atividades e pretendemos que as pessoas se sintam integradas na sociedade e esta unidade tem todas as condições para isso, porque além de atividades que desenvolvemos aqui no interior da unidade, promovemos correções, promovemos atividades em conjunto com as famílias e, portanto, pretendemos oferecer aqui a essa população uma vida ativa, uma vida em que as pessoas se sintam integradas na sociedade. Abranger um leque diversificado de situações é o objetivo da empresa que quer aproveitar também o mercado de turismo e da saúde para o qual estão a ser preparados diversos pacotes que permitam a quem vem tratar-se ficar hospedado na residência e usufruir de um programa variado de férias. Um investimento do grupo Visabeira, que responde às exigências atuais dos séniores e que vai mesmo além das valências do equipamento, da arquitetura do edifício o dos serviços diretamente associados às residências assistidas.